É o Vitor Costa, DWR Ainda me lembro, eu dormia no relento Me chamavam de elemento por falta de moradia Com fé em Deus acreditei no meu talento E foquei no objetivo pra poder crescer na vida Tiger 800 já me tem no ar sem asa Tô de rolê com os parceiros da quebrada Mudou, girou o sofrimento, acabou gratidão A quem ajudou na batalha de cada dia Se pra esse ano estoura um hit de milhão Alcança meus sonhos e muda minhas condição Uma casa pra coroa, uma magrela pro irmão Vou brotar na favela com meu novo foguetão A mina do prédio não ligava pro menor Pensou que pra sempre eu ficaria na pior Hoje eu tô mudado, hoje a vida tá melhor Não julgo um livro pela capa porque Deus ele é um só Ah, hoje as piranha querem Porque o pai tá um nojo E quem me viu lá embaixo e não ajudou Vai passar é sufoco Tô trajadão de lalá Diamante cravado no ouro Graças a Deus eu venci Os que falam de mim podem invejar outro Hoje as piranha querem Porque o pai tá um nojo E quem me viu lá embaixo e não ajudou Vai passar é sufoco Tô trajadão de lalá Diamante cravado no ouro Graças a Deus eu venci Os que falam de mim podem invejar outro Ainda me lembro eu dormia no relento Me chamavam de elemento por falta de moradia Com fé em Deus acreditei no meu talento E foquei no objetivo pra poder crescer na vida Tiger 800 já me tem no ar sem asa Tô de rolê com os parceiros da quebrada Mudou, girou o sofrimento Acabou gratidão A quem ajudou na batalha de cada dia Se pá esse ano estoura um hit de milhão Alcança meus sonhos e muda minhas condição Uma casa pra coroa Uma magrela pro irmão Vou brotar na favela com meu novo foguetão A mina do prédio não ligava pro menor Pensou que pra sempre eu ficaria na pior Hoje eu tô mudado, hoje a vida tá melhor Não julgo um livro pelo acaba Porque Deus ele é um só Ah, hoje as piranha querem Porque o pai tá um nojo E quem me viu lá embaixo e não ajudou Vai passar essa um pouco Tô trajadão de lalá Diamante cravado no ouro Graças a Deus eu venci Os que falam de mim podem invejar outro Hoje as piranha querem Porque o pai tá um nojo E quem me viu lá embaixo e não ajudou Vai passar essa um pouco Tô trajadão de lalá Diamante cravado no ouro Graças a Deus eu venci Os que falam de mim podem invejar outro